A casa é sua, a casa é sua. Que bom, o TVC agora de volta nessa sexta-feira, como vocês viram anunciado, agora é a hora da casa é sua. Pois é, e no a casa é sua, é sua, é minha, é nossa. A gente vai acompanhar então aí uma matéria, né, sobre arquitetura, gente. A arquitetura, conforto pra sua casa, pro seu comércio. Então senta aí no sofazinho e presta atenção. Olá pessoal, na casa é sua, de hoje nós iremos falar sobre conforto, qualidade e elegância. Isso mesmo, eu tô aqui com a Liz Fedechina, ela que é arquiteta e design interior há 15 anos, vai tá falando pra gente sobre as tendências de 2023. Liz, muito obrigada por nos receber. Obrigada a você, Mari. Liz, olha, eu tô aqui, nós estamos aqui, gente, no escritório. Como vocês podem ver, esse verde está maravilhoso, né? Mas também tem a cor do cimento, que é a cor das paredes e do teto. Liz, como que você fez essa escolha? Mari, no nosso projeto a gente sempre gosta de pintar as paredes e o teto sempre da mesma cor. Nesse projeto a gente abusou, a gente pintou em cimento queimado, tanto as paredes como o teto. E como vocês podem ver, não escurece tanto o ambiente, apesar daqui ser um pouco pequeno o escritório. E olha só, Liz, a gente vê assim que fica um tom elegante, um pouco rústico também, né? Isso. Essa tendência veio desde a época do ano 60, ano 70, dos Estados Unidos, que eram galpões, né, industriais, que começaram a ser usados como moradias e eles começaram a manter esse padrão e hoje em dia a gente usa muito para estar inserindo isso em nossos projetos, em casas, escritórios, comércios, porque eu acho que deixa o ambiente bem elegante e bem sofisticado também. Liz, é bacana você falar sobre escritório, residências, porque eu já ia te perguntar, esse cimento queimado, né, essa cor cimento queimado, a gente pode estar utilizando em qualquer ambiente? Isso, já usamos em escritórios, em casas, quartos, até quartinho de bebê a gente já tem usado. Bom, nós estamos falando, né, da cor do cimento queimado, mas também tem o verde. E não só na pintura, viu, gente? Como vocês podem acompanhar aí através das imagens, nós também temos as plantas, né, que deixam o ambiente mais natural e com leveza, né, Liz? Isso, para remeter, trazer a natureza para dentro da casa ou do escritório. Nesse caso, nós colocamos o MDF esverdeado e para camuflar ele, a porta também, algumas paredes nós pintamos na mesma tonalidade, tom sobre tom. E me fala uma coisa, a gente está falando de cores, estamos falando, né, sobre a escolha do cliente. E os móveis em si, influenciam também, vem junto com o projeto ou não? Isso mesmo. Nesse caso, o cliente fechou o projeto de ambientação, que nós definimos tanto os móveis planejados, quanto os móveis complementares e a decoração de todo o espaço. Gente, e aí, né, tá aí, ele já definiu com a ambientação, né, você apresenta as propostas e aí ele faz a escolha. Isso mesmo, e a gente ajuda o cliente na escolha, tanto das mesas, cadeiras, decoração de vasos, até em porta-retratos. O assunto é arquitetura, conforto, nós já falamos de tendências, cores, mas não podemos esquecer também de falar desse blindex, né, que também ajuda a aproveitar a maior parte do espaço da sua casa ou do seu escritório. Bom, e agora a respeito dessas cores maravilhosas, a gente vai falar com quem entende, né, a gente vai falar com o Luiz, lá da Leotintas, ele que é executivo de vendas, mas vai falar pra gente como que chegamos nesse tom de verde. Luiz, seja bem-vindo. Olá, Mari, tudo bem? Tudo bem? Então, aqui a proposta foi o seguinte, a Liz, ela trouxe pra nós um projeto na planta e tinha esse produto aqui, ó, esse aqui é um ripado que já veio já da fábrica, já nessa cor. Exatamente. E aí ela pediu pra mim, falou, Luiz, eu preciso replicar essa cor, só que o material que eu tenho lá pra ser pintado é uma parede e portas. E eu quero que fique no mesmo tom. E aí a gente conseguiu. Nós fizemos aqui um latex, tá? Conseguimos chegar na cor, lá nós temos a máquina de fazer cores, faz mais de 1.400 cores, tá? Nós temos a máquina da Coral, da Sherwin Williams e da Luxcolor. Conseguimos chegar nessa cor no latex, um latex fosco lavável, e aqui no esmalte sintético à base de água, tá? Um acetinado, que não tem muito brilho pra não mostrar muito detalhe da porta. Certo. Entendeu? Então, esse produto aqui, esse esmalte sintético à base de água, quase ninguém conhece. É um produto totalmente atóxico, não tem cheiro. Sabe aquela tintinha que você pinta o portão da sua casa, que fica aquele cheiro forte, você tem receio de pintar, às vezes, por ter alergia a alguma coisa? Essa aqui não tem problema, essa aqui é sem cheiro, secagem rápida, 30 minutos ao toque e 3 horas secagem total. E ainda no mesmo escritório, gente, só mudamos de parede, porque, Luiz, quero falar dessa obra de arte, que é o cimento queimado. Isso é uma tinta só? Não, Mari. Isso aqui é um efeito decorativo. Ela vem uma massa e aí o profissional espalha. E aí o que faz essas nuances de cores é a imaginação do artista. Então, um exemplo, cada um vai ser de um jeito, vai ficar, tá? Mas aqui foi feita uma cor que a arquitetura já tinha bastante familiaridade com ela, que ela já trabalha há muito tempo, já conhecia. No entanto, que foi feito teto e parede. Você pode ver que não é comum você ver isso hoje, né? Isso ela tá trazendo agora como tendência aí a Lise. Ela tá trazendo agora essa tendência de pintar tetos e paredes. Muitas obras que eu acompanho ela, ela faz isso. Ela pinta teto e parede juntos. Fica ótimo. Então, só pro pessoal de casa entender, isso aqui é um material, uma tinta que vem uma só. É uma só. Uma lata só. Olha, a gente sabe que 2023 ainda é longo, tem muita gente querendo construir, reformar, realizar sonhos, não é mesmo, Luiz? E lá na Léo Tintas você encontra todas as cores que você, às vezes, tá lá, não tá vendo na lata. Eu falo na lata, assim, que geralmente a gente já chega, já vai olhando o nome das cores. Mas lá na Léo Tintas eles montam as cores da sua preferência. São mais de quantas mesmo? Mil? Mais de 1.400 cores. 1.400 cores, gente. Então, fica aí, então, as dicas, né, do A Casa Sua de hoje. Luiz, muito obrigada, viu? É isso mesmo. Nós que agradecemos. Então, um beijo pra vocês aí do outro lado e até semana que vem.